E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alp Neonor. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Neymar e o seu trade link do lado. Lembrando, essa Alp vale R$150,00. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje vim trazer um vídeo do Tanto Quanto Diferente. Ontem, no caso hoje, só que tipo, hoje eu tô gravando vídeo, só que esse vídeo vai ao ar foi ontem, entendeu? Não! O Neymar fez uma live na Twitch jogando CSGO. E hoje a gente vê aqui reagir a alguns clipes dessa live do Neymar Júnior. O nome dele na Twitch é Neymar Júnior. Tá até verificado, então quem quiser assistir o Neymar lá na Twitch, é só procurar esse nome. Se você é novo aqui no canal, não se esquece, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bonus points aqui no site. E se você quiser depositar, o link do site tá na descrição. clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Depois que você utilizar o cupom, é só clicar em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por questão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viaj2apay e seleciona o método de depósito que você quiser. Então vamos lá, mano. Vamos rápido aqui, só pra gente ver se consegue algum profitzinho, pra gente ver lá o Neymar. Inclusive, Neymar e skin tem tudo a ver. O Neymar tem um inventário absurdo no CSGO. Vocês vão dar mais ou menos uma olhada nos clipes. E se você quiser que eu traga um vídeo mostrando o inventário do Neymar, deixe nos comentários pedindo. Conseguimos aqui uma Handwraps Slaughter, que é uma luvinha bem bonita, diga-se de passagem. Vamos abrir mais duas do Fallen no modo rápido. É, não é muito bom não. Ainda temos 79 bônus points, dá pra gente abrir uma do Cold no modo rápido mesmo. Tem uma K97 Frontside Mist. Com 1.000 dólares a gente vem, mano, e abre simplesmente 5 caixas de faca. Bora. Take. Ai, papita, agora o negócio ficou sério. 5 caixas de faca, mano. Ó, veio uma M9 Crimson Web de interessante, mano. 821 dólares, acho que dá pra eu vender tudo e abrir mais 5. Eu acho que aquela M9 Crimson Web não tá legal, deve estar provavelmente veterana de guerra. Vamos lá, gastamos praticamente todo o nosso dinheiro em 5 caixas de faca. Uh, Butterfly Slaughter é muito top, 600 dólares, eu acho. Uh, 550 dólares. A Flip, 280. 1.160. Uhul, profitaço, mano, profitaço. Se liga então nesse kit que eu vou pegar hoje. Vou pegar essa Handwrapped Slaughter e essa Butterfly Slaughter, mano. Vai fazer um kitzinho bem nice lá dentro do CS. E vou vender tudo aqui, mano, ainda vai sobrar 600 dólares. Eu vou abrir, mano, 10 caixas minhas. 10 caixas minhas no modo rápido mesmo. Ó, veio uma Alp Neonor, duas Alp Neonor. Legal, 76 dólares. Vou abrir mais 10, mano. Bora. Deu nada. Nossa, preju agora, hein. Mais 10. Ah, veio uma Alp Neonor, o que mais gente quer? Uhul, veio uma Desert Eagle Cobalt School bem nice. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa Alp Neonor pra vocês. Pra participar do sorteio dessa Alp Neonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Neymar e o seu trade link do lado. E lembrando pra vocês que se você quiser depositar no CSGO.net, link que tá na descrição, clica no botãozinho verde e utiliza o cupom SALDO, S-A-U-L-L-O pra ganhar 35% de bônus. Três novas notificações de troca, vamos ver o que que veio, mano. Ó, chegou a Alp de vocês, ela vale 140 reais. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Neymar e o seu trade link do lado. Chegou a Butterfly, ela veio pouco usada, vale 4.500 reais. Vamos aceitar aqui também, Butterfly bem nice. E chegou também a Luva, ela veio veterana de guerra, vale 1.700 e poucos reais. 1.741 reais. Vamos aceitar ela aqui também. E agora vamos dar uma olhada lá dentro do jogo, nessas três skins. Ó, tá aqui a Luvinha, ela veio com float 0.70, não é um float tão bom. A Butterfly veio com float 0.11, já tá um float legal e a Butterfly tá bem bonita. E a Alp veio com float 0.49, um float legal pra uma veterana de guerra, bem bom mesmo. Então depois de ganharmos essas skins bem tops, vamos lá ver os melhores momentos da live do Neymar. Ó, abri aqui, ele tava ao vivo até agora há pouco. Ele fez só uma live até agora, vou mostrar pra vocês, ó. Vídeos, todos os vídeos. Ele tem apenas uma live que durou 2 horas e meia. Então a gente vai aqui para os melhores clipes, os clipes mais assistidos. Vamos começar por esse daqui, ó. Neymar Ace, vamos ver o Ace do Neymar, vamos lá. Ó, chegou nas costas, padrão. Pegou o primeiro. Nice, Neymarzito. Ó, o Neymar tá que manda do CS, mano. O Neymarzinho joga bem. Eita! Peguei! Sai, 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 sai. Sai, respeita o pai, que o pai não deu. Que isso? Ace do Neymar, gostei, gostei. Neymar Jr. como? Pá. Hoje tem clutch do Neymar. Vamos assistir esse daqui, mano. Pá. Se escondeu. Ai, 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 já tinha até de 12, mano. Tem os dois, dois chutes, dois chutes. Mais um. One versus one situation. Com 18 de HP. Opa! Esquete! Que horror! Oh, oh, oh! É brabo. Ó, 4K do menino de AK de M4. Vamos ver. Esprei bom é na Gamers Club. Esprei bom é na Gamers Club. Vamos ver o que acontece aqui agora. One versus one. Na maldade com a Emerald. No! Foi no Akari, mano. Ai, que maldade, cara. Vamos ver aqui agora qual que foi a da fita. Eu tô vendo os clipes mais vistos da live. Vamos ver o que vai acontecer agora. É, fui trollado por esse clipe. TROLEI! Neymar dando uma das causas mais efetivas no CSGO. O Shibir. Ah, agora eu entendi. Clipezinho de Among Us. Vamos ver o que o Neymar fez aqui. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Rapaziada. Que isso. Acabei de ver o Cris. Algum corpo aqui perto. O cara não viu que era o Neymar, mano. Ai, que burro. Neymar o rei do Keouta. Vamos ver. Eita! Nossa, não era nem pra ele a bala. Nem dele essa bala. Caralho, Neymar chegou bom. Boa! Só mais um. Se ele der um, quer outro, mano. Nossa Senhora. Boa! Tá perdido, filho! Tá perdido! Tá perdido! Eu te acho! Clutch do menino Ney. Vamos ver. Levou a Kari. Tem, tem, tem Xuxa. Tem Xuxa, Xuxa. O JP tem que ajudar ele. Ah, esse aí a gente já viu já. A gente já viu. É só aqui já. Daily. Ele vai plantar e vai matar aqui, ó. Vamos assistir de novo, porque Neymar jogando CS merece, ó. É verdade. Play, barra. Começando aqui, esse aqui. Eita! Ah, nem ferrando. Nem ferro, não. Ah, tá embaixo, pra esquerda. Ah, mano. Nem ferrando. Ele matou um com a Emerald e um com a Safira, né, mano? Eita! Boa! Sol, 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 sol. Olha pro lado, meu filho. Olha, olha, olha. Olha só, olha. O que é isso? Amém? Nossa, que saci. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, que eu tenho jeito, eu tenho que... Nessa tela eu tenho que ficar assim, ó. Não, é. Ai, que maldade, cara. Passou aí pra você, Neyjão. Ai, 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 passou pra mim. Ó, o último tá janelão, janelão. Passou já. Ah, eu acho que é aquela... Que ele pega na faca o Akari. É, vai pegar o Akari na faca. Merece, merece replay. Merece replay. Merece replay. A Akari colocou a música da Pantera Corteola. É o Léo, é o Léo, é o Léo. É o Léo, 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 é o Léo. É o Léo. É o Léo. O Akari morreu. Ô, Cris, 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 acabei de passar pro Léo. Confia em mim, confia em mim. Irmão, eu vi você matando ele, irmão. Não, não, eu fui reportar. Amei, amei, amei. Ele fica andando com o Akari e o Akari morre. O Léo passou por mim. Não sou eu, não sou eu, Cris. Cris, Cris, confia em mim, Cris. É o Léo, mano. Ele passou, ele passou ali. Você falou que ia ficar andando com o Akari, pô. E o Akari morre. Não, eu vazei, tá vendo o Cris? O Akari é o NJ, 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 é a nossa amizade que tá em jogo. Amém, amém, que lindo. Cris, ô, é você. É você, Cris. Não sou eu, não sou eu. Isso que tu vem mentindo pra mim, mano. Eu não sou, ó, confia em mim, desde menor, é o Léo. O Akari dá rabo. Ah, não tem. Pera aí, eu quero continuar assistindo no momento. Confia, confia que é o Léo. Vamos ver quem que era, vamos ver quem que era. Agora eu fiquei curioso. Vou chamar no cu, Cris. Não vai dar rabo. Viu, Cris? Viu, Cris? Vamos! Confia, Cris? Confia. Então, galera, esses foram os melhores momentos da live do Menino Ney. Ele fez só duas horinhas e meia de live, então não tem muitas jogadas. Vamos torcer pra ele fazer bastante live de CS pra gente. Eu gostei bastante. Deixa aí nos comentários o que você achou da jogabilidade do Menino Ney, que passou duas lambidas e ainda foi um dos melhores impostores do Among Us, que já vimos. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, men. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma